É um sentido de confluência, cara Central, assim, mas tão... É o som, né? Isso aí Bah, nós cantando isso aí, cara, vai ser violenta, cara Será que é foda esse vocal aí? É foda, né, Marcelo? É foda Nossa, cara Tá, cara Sim, cara Vai descrição Não, cara Pode dichuz, cara Não, cara Sit aqui A gente já salvation a gente A A CIDADE NO BRASIL